E você quer ter uma conta de Xbox One? Equipe Fiberica Moda Eles o pacote coloca dinheiro na conta De luxo, easy de 3 milhões Máscara crampo, todas as filhas descompradas E se você falar que veio Pro canal Marcao Gamer Você vai ter um desconto imperdível com eles Beleza? Caraca são top, super de confiança Rapaziada, zica demais os caras, top E você do PS4 Quer o passo a conta? Ou quer Comprar uma conta? Com trás Do save wizard, carro de DM Ou coleção do complexo da boate Toca rapaziada, LK Contas Mod Faz um super de confiança rapaziada Então chama eles lá, confiança total Tamo junto LK Para rapaziada do Youtube Beleza? Estamos com mais um vídeo do canal GTA Online Galerinha, no vídeo de hoje Vou estar mostrando pra vocês um método Um desafio do exemplo Muito simples Fácil e rápido de fazer Qualquer pessoa pode fazer O glitch, fechou? É o glitch de com para com Em qualquer lugar do mapa Beleza? Em qualquer lugar do mapa Você consegue fazer isso E aí, o que a gente precisa ter Pra fazer o glitch? A gente vai precisar ter O nosso centro de operações móvel E o nosso traje de escuba E você vai pegar o traje de escuba Se você bugou e está desse jeito assim ó Soltando os cilindros Pronto rapaziada, você já tem todos os requisitos E você também tem que ter galera Um carro ou uma moto Esse carro Esse aqui comigo O amigo que vai me passar rapaziada ó Esse Italy RSX Vai passar pra mim Beleza? E quem está me ajudando aqui é o Vintão Tamo junto O parceirão É nóis meu querido Tamo junto E aí o amigo Ele está passando esse carro pra mim Ele vai deixar o carro É... Perto do com dele Beleza rapaziada? A gente vai perto do com dele Vamos lá então O amigo já está no modo história Tá galera O amigo vai ficar no alerta do modo história Vamos aqui ó Tentei pra baixo Põe no Franklin Vai ficar nesse alerta aqui O amigo Beleza? Que veio passar Aí a gente vai pegar o carro Vem aqui Aperta o traje comigo Os próximos do comando A gente apertou aqui O amigo cancela o alerta do modo história Beleza? Clicou ali Pode cancelar o modo história Então aqui Entrou no carro rapaziada Vamos Entrou no carro Vamos sair lá fora com o carro Agora galerinha Presta atenção Agora que mudou aqui A parte mudou aqui Fechou? Mas o glitch mudou inteiro Galera Deixa o carro mais ou menos aqui perto Galera ó Não é muito perto Que eu não deixei aqui Beleza Vai aparecer a baninha azul A gente entra no carro de novo Vamos afastar mais o carro Tem que aparecer a baninha azul Então galera Vamos afastar aqui Um pouquinho ó Muito perto Aí Bora sim galera Vamos correr aqui ó Aperta o menu de interação Não pode estar no carro Galera Menu de interação Vem aqui Cheve de Segura Serve Ou Precisa do Motoclube Gerenciar Vamos aqui ó Gerenciar Estilo E vamos soltar galera Alguns cilindros aqui Uns 10 12 cilindros Tá bom Tá galera A gente vai ter que bugar o carro Em cima do cilindro Fechou? Em cima da baninha azul Tá galera Em cima da baninha azul Do com Tá bom Vamos soltar uns 10 12 cilindros aqui Tá bom No máximo Beleza Soltou Beleza Só você pode soltar galera O amigo não pode soltar pra vocês Só você que for pegar o carro Pode fazer isso Vendo o carro Vem aqui agora ó Vou colocar por cima Setinha pra direita Eu tô na preta ó Você saiu da tela preta Start Aperta Start Beleza Aperta Start Cancela Cancela o Start Vamos lá Vamos cancelar Descer do carro e Start de novo Beleza galera Cancela Você vai cancelar Dá uns dois passos Dá uns dois passos Mais ou menos E aperta Start Volta Dois passos Start Volta Dois passos Start De novo Vamos lá Cancela Dá uns dois passos Start Mais dois passos Start Agora você vai Entrou no veículo Aperta Start Entrou no carro Aperta Start O amigo vai apertar Assim a gente Fazer a animação De ligar o carro Pronto rapaziada O carro já é nosso Agora o amigo vai convidar a gente Para o centro De a operação imóvel dele Adrien Ali é o seguinte Você Vai apertar Vai sair do carro Vai ficar apertando Start Vai dar uns dois passos E Vai dar uns dois passos E Ficar apertando Start Fechou Você entrou no carro O amigo viu Fala pro amigo ver você O amigo viu Que você tá fazendo a animação Ali ó O amigo viu o Covid já O amigo Você tá fazendo a animação De ligar o carro O amigo vai apertar Pra entrar com amigos Ou comando Beleza O amigo apertou Você vai estar no conto Do amigo sair Tá galera Pronto O amigo apertou Pra entrar com o amigo Usou o comando Você vai Você vai ser puxado Com o carro Se você for puxado E jogar dentro do com E não estiver com o carro Você sai E começa tudo de novo Beleza Eu não consegui ganhar A partir do amigo Galera Me desculpe mesmo Porque o amigo Que tentou ganhar Não deu muito certo Então eu não consegui Mas vocês entenderam Vocês é top Vocês é zica Vocês conseguem fazer Seguramento aqui de boa Galera Na parte do start Ali Vamos sair do carro Na hora que você tá Na hora que você tá Na hora que você tá Do começo Você vai subir Na hora que você tá Desculpe Deve ser cima A direita Na tela preta Quando sair da tela preta Você vai apertar start Beleza Você sair da tela preta E aperta start Aí você vai cancelar o start Vamos salvar o carro De vez Você vai cancelar o start E vai apertar start De novo Beleza Você vai cancelar o start Vai sair do carro E vai apertar start De novo Você cancela o start Vai dar uns dois passos Para apertar start De novo Até você chegar no carro Beleza Cancela o start A partir da dois passos Novamente E pronto rapaziada Se você curtiu Gostou do vídeo Rebenta o botão de like Método fácil Simples de fazer Qualquer lugar do mapa Beleza Pode ir para qualquer Veículo especial Carro de galpão Qualquer veículo Avião Qualquer coisa Rapaziada Então pega o nome do festival Porque fica esse vídeo Que já era Rapaziada Então até o próximo vídeo Galerinha Tamo junto Rapaziada Falou Tchau Obrigado